E olha onde eu tô agora, eu tô aqui no Mercador de Ander de Burry, olha só o que vai sair. Oh, aí você está. Onde você está escondendo? Eu pensei que você ia botar a twig por certo. Bah, mostra o que eu sei. Eu tenho mó pena dele, velho. Eu não tenho coragem de matar ele, só pra poder conseguir pegar o Chigatana, cara. Que ele tem o Chigatana. Eu queria pegar o Chigatana. Por que que eu quero? Bom, você não descobri depois. Mas eu quero pegar. Mas é muito sacanagem, se eu matar ele... Ah, não vai falar isso, né, filho da puta. Não. Agora, só porque você falou que você foi uma perda de tempo, toma isso. Apenas me, pequena Yulia. Apenas me, pequena Yulia. Quem era o Yulia? Olha o Chigatana. Eu fui mal agora, cara. Eu fui inferno. Ah, quem não vai, né? Todos vão. Bom, até mais. Eu tenho o Chigatana. Olha onde eu tô. E aí, Little Drake. Faz a limpeza aí pra mim primeiro. Sai daqui, ô, seu trouxa. Ó. Tá morrendo lá só. Tá morrendo lá? Morre, desgraça. Dragão! Aí, ele foi. Tranquilo. Agora é preparar o escudo. E vir enfrentar essa criança aqui. Foi-se. Vem cá, trouxa. Vem cá, trouxão. Tô aqui te esperando, ó. Vem aqui, vem. Já parei de escudo. Vem aqui, babacão. Vem aqui, babacão. Vem cá. Ah, ele não vai vir. Que saco. É que isso, ô trouxa. Deixa eu pular pro outro lado lá. Porque aqui não tá dando certo, não. Vou tomei essa. Ui! Aqui, se eu for pra cá. Acho que ele veio, né? Cadê ele? Ele tá lá ainda, porra. Isso, isso. Vem, garoto. Vem. Ah! Pista! Bom, eu vou tentar acertar a flechada dentro daqui. Eu não tô com ar com flecha? Tô, sim. Não, B-Star, para! Ele vem! Oi! Agora, essa é a hora que você viu? Vamos brigar, ó, galinha. Caralho. Calma aí, eu tô levantando ainda. Filho da puta. Espera, espera eu voltar. Cadê você? Dragões, por que eu quero brigar com esse dragão gigante? Cara, fica quieto, isso. Vem cá, vem cá. Galinha gigante. Vem cá, ó, galinha. Não, não, não. Pô, tá mais forte que o... O chefe que eu matei agora há pouco. Não tinha episódio, quer dizer. Segura o fogo. Vai, galinha! Ah, não! Que filho da puta! Ele me matou! Por essa eu não esperava mesmo. Vou voltar. Eu não desprezei o dragão. Dá nisso aí. Agora que eu quero você limpar o negócio, ele limpou, né, filho da puta? Ih, dá uma limpada aí. Mata todo mundo pra mim. Olha quantas armas você ganha de uma vez. 459 armas de uma vez só. Nem aqui eu sou, trouxa. Agora eu não vou dar mole pra você, não. Pronto. Agora ele veio. Vamos lá? Isso. Você tá embaixo dele, em vez de você bater com a espada com as duas mãos? Não, você vai bater. Ele vai jogar fogo de uma vez só. Pula pra frente! Agora vai ser perfecto também. Não vai, só porque eu falei. Ai, pula, pula! Nossa, foi por pouco. Olha só. Que coisa fácil. Eu perdi pra ele uma vez. Ah, que merda. Quanto me deu de... Eita, porra! Ah, 10 mil só. Não é muita coisa, não. Preciso de muito, atualmente. Bom, vamos aproveitar. Olha quantos corpos carbonizados. Pegar um monte de lixo que tem aqui, né? Se eu for o name, ela é soldier. Onde é que tem a nitragem? Bom, eu vou pegar a humanidade antes de vir pra cá. Olha só, bonfire. Que bonitinha. Podia ter feito isso aqui, né? Eu nem vi que tinha um bonfire aqui. Sentar nela. Ah, voltou todo mundo. Que ótimo. Aqui, se eu não me engano. É o local onde você pode entrar na Covenant Presidencial. Olha quem tá aqui! Tudo bom, rapaz? Ah, oh, hello there. Forgive me, I was just pondering about my poor fortune. I did not find my own son, not in Anor Londo, nor in Twilight Blighttown. Where else might my son be? Lost Isoleth? Or the tomb of the Gravelord? But I cannot give up. I became undead to pursue this. But when I peer at the sun up above, it occurs to me. What if I'm seen as a laughingstock? As a blind fool, without reason? Well, I suppose they wouldn't be far off. I'll follow mais. Hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. Oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. Okay, okay. Okay, okay. Let's see what I can do here. Well, this altar here you have to pray to enter the Covenant Wire of Sunlight. It's the only Covenant that I haven't entered until today, besides the Nito, that I haven't entered. So I can't enter until the end of the game journey, but I also need a Fé 25. There are some lances there that you can increase if you kill some chefs like White Phantom, but in this case, as I did little bit of it, I will have to get a Fé. E como a Fé ainda é muito baixa, eu estou tentando fazer aumentar justamente para poder conseguir usar a arma lá que vocês votaram, vai demorar um bocadinho. Mas eu pretendo fazer isso até o final do Game Journey. Oi! Não! Idiota! Oh, fire mais perto aqui. Vamos para ela. Não, Diago, não! Não, Diago, Diago! Aproveitando que eu estou aqui, em Anor Londo, sabe-se lá porquê, está uma loucura esse episódio, né? Cada hora eu estou no lugar, agora que eu posso fazer o Warp, eu posso fazer qualquer coisa. E aí, tia, tudo bem com você? Você parece meio triste, eu quero dar um pulo lá em cima para te dar uma ajuda. Enfim, eu já matei a tia que faz tua ilusão. Cadê? Me dá a flecha aqui. E agora eu vou fazer uma maldade contigo, tá bom? Ah, não sei se eu acerto aqui. Mas eu estou bem aqui no coração, tudo bem? Tudo bem? Você ligaria? Pega essa porra logo! Agora sim. A tia morreu. Estou tocando o terror nesse episódio, né? Tudo! Olha o que está acontecendo de errado essa merda. A Anor Londo nunca mais será a mesma depois que eu cheguei aqui, né? Vixe, velho. Eu acho que ela... Ela que pagava a conta de luz, né? Tá bom. Deixa eu... Peraí, peraí. Deixa eu megarçar isso aqui. Eu sempre fico preso quando eu entro no... Ó, ela não está mais aqui. Não tem mais um chest ahead. Vamos? Vamos dar passeado para a Anor Londo. Caramba, como que ela fica... A Anor Londo fica bizarro... Sem a tia, né? Olha isso. Isso é a cidade original. A Anor Londo é uma grande ilusão, cara. Ela não é bonita como ela parece. Isso aqui é bizarro. Desça, elevador! Quer dizer, sobe, né? Olha que tenso. Essa é a verdadeira Anor Londo. Eita. Peraí. Não tinha dois grandões aqui? Cadê eles? Ih, velho! Fudeu! Aí, meu caralho! Fica quieto aqui. Vem cá. Calma aí, velho! Ô, gente! Gente, vocês são fortes. Eles são muito fortes. Eles mataram praticamente. Eles mataram. Eu vou voltar para vocês dois, seus putos. Como é que é? Como é que é? Aquela bonfara apagou. Não! Não! Tá tudo errado! Não! Minhas 60 mil de experiência ficaram lá! Tá tudo errado. Não, peraí. Eu não vou por lá nem fudendo. Eu vou por aqui. Cara, olha a Anor Londo como tá, velho. Tá tudo... Nossa, tá tudo errado. O que eu fiz? Que merda que eu fiz? Se aparecer algum outro cara aqui, eu tô fudido. Ó, não tem mais os cavaleiros. Não tem mais nada aqui. Eu vou voltar pelo outro lado. Não sou burro. Vou enfrentar aqueles caras lá. Os caras foram fortes pra inferno. Não sou burro. Eu dei foi a volta. Usei o arp e apareci aqui de novo. Senão eu ia ter que enfrentar eles antes de pegar tudo aqui e salvar minha experiência. Tá louco? Eu juro pra vocês, eu não sabia que isso acontecia, não. Teve muita coisa que eu não fiz na primeira gameplay. Eu fui muito certinho. Vamos lá pegar as coisas. Gastar o XP e depois ir ali enfrentar eles. Bom, gastei um pedaço pelo menos, né? Agora é tentar ver se eu consigo puxar um de cada vez. Vamos lá. Peraí. Você primeiro. Ixi. Isso é um burro, hein? Cá, você só tem mais uma flecha. Tem que comprar mais flecha. Eu era um adventurer como você. Ahá! Ih, rapaz. Como é que eu tô alto essa porra? Num contra um tu não vai ganhar, não. Viu? Vamos lá, vamos lá. Vem aqui. Vem aqui. Vem. Vem cá. Vem aqui. Vem aqui. Eu vou... Sai atrás do plástico. Toma aqui, ó. Ai! Ele me deu... Repulse. Filho demais. Eu vou fazer isso com você também, tá? Você acha bonito? Você acha bonito? Não! Tô tomando... Não, esses flasques. Os caras são bons, hein? Ha-ha! Eu não gosto de fazer isso? Toma aí. Primeiro já foi. E caí. Cinco mil. Agora é você. Vem cá, ó. Vem aqui. Não vai vir, não? Hã? Caralho! Ele é muito forte. Cara, ele tem aquela espadona. Olha só que legal. Deixa eu ver se eu consigo fazer um... Repulse nele também. Puta! Que pariu! Acho que não dá não, velho. Acho que não dá quando ele dá uma espadada gigante, né? Vai lá. Toma essa merda aí. Agora é uma girada pra trás. Ah, vamos fazer. Vamos fazer o padrão. Ai! Isso não é o padrão! O padrão é eu apanhar, né? Isso que é o padrão. É eu morrer. Essas coisas. Chega, né? Chega. Você tá muito pelãozinho. Vamos... Fazer... Requiem Slash Dark Souls. De cada dia. Isso. Quer sair descendo a espada na cabeça dos outros. Tchau pra você também. 10 mil. Olha só. Ganhei 10 mil. Tudo! Tô fazendo essas maluquices só pra poder conseguir ganhar... Os levels que eu prometi. Né? Será que o ferreiro tá trabalhando ainda? Se ele não tiver feito trabalhando ainda... Eu perdi... Uma fonte boa de coisa. Eu fico me perguntando... Eu não sei realmente... Do lore. Por que que isso acontece quando eu apago as luzes aqui de Anor Londo? Os monstros sumiram, né? Mas apareceram os caras novos aí. Por que que o ferreiro tá aqui ainda? Eu desliguei a luz dele também. Ele trabalha no escuro? Ó, ele trabalha no escuro. Tá tudo bem, então. Vamos... Vamos voltar agora. Depois de eu ter feito isso aqui. Bom, vamos pra Blight Town. Nossa, é uma confusão. Cada hora eu vou pra um lugar. Vamos pra lá agora. Ok, Blight Town, então. Tem algumas pessoas que eu preciso conversar aqui agora. Vamos lá. Vamos conversar pelo Shiva. O vendedor de arma lá da Covenant da gatinha. Eu tô na Covenant e agora ele pode aparecer. Olha a sambadinha. Sai daí. E larga. Me larga, bicho. Puta, que pariu. Enche meu saco. Sai daqui. Ele fica me abraçando, velho. Sai. O Shiva tem um guarda-costas. Não sei se vocês sabem, né? É o ninja transparente. Olha o Shiva aí. Ele é o carinha que é da Covenant lá. E ele sempre traz dele. Tem o guarda-costas dele. Que é um ninja muito louco aqui, ó. Vamos matar o ninja. Toma isso, babaca. Matar o Shiva também. Tô nem aí pra vocês. Não tô nem aí pra vocês. Eu não tinha nada pra comprar mesmo, teu. Ganhei humanidade. Ganhei a Mukarumu. O Iron Around Shield. E você? Me deixou o quê? Humanidade. Dark Wood Green Ring. O que esse anel tem de importante? Por que eu matei, né? Eu tô sendo um babaca nesse episódio. Eu tô matando todo mundo. Não tô nem aí. Tô tocando terror. Mas por quê? Cadê? Vamos botar esse anel aqui. E agora... Eu... Como assim? Como é que eu faço isso? Olha só. Olha que bonita. Agora eu pulo pirueta aqui, ó. Uhul. Só que pra poder usar isso aqui, eu preciso estar com pelo menos que vinte... Usando vinte e cinco por cento do meu equipamento máximo. Então... É meio complicado. Deixa eu ver se eu consigo usar a espada e manter ele. Olha só. Eu tirei a luva de necromante e... E tá tudo beleza. Eu acho que dá pra usar ainda. Só que eu vou precisar da luva agora. Pera aí. Olha, ainda consigo. Olha que beleza. Bom, tem uma pessoa pra conversar aqui. Vamos lá conversar com ela. Deixa eu indo aqui. Ué, não consigo mais. Acho que na água eu não consigo. Oi, olha só. Minha amiga de manto aqui. Tudo bem com você? Vamos conversar. Você é importante. Um milhão de morto. Mas você pode me ver. Fascinante. Eu sou Quailana de Izalith. Eu não sou de repente revelada para caminhar de carne. Você tem um herói. Você também é um herói que procura minha pyromancia? Como Salomon. Com certeza. Sim, claro. Isso deve ser esperado. Muito bem. Você deve ser meu púlpulo. Mas para procurar minha pyromancia, você deve dar algo a dar. Você está preparado para fazer isso? Certamente. Olha só. Que lindo isso aqui, velho. Ela vende os melhores paromancias. Eu vou comprar Great Fireball. Nossa, 20 mil souls. Ai, minhas almas. E o Fire Whip? Quem sabe? É, acho que eu vou comprar o Fire Whip. Tá bom. Tem mais alguma coisa que você venda? Acho que não, né? Vamos conversar mais. Há anos atrás, eu acertei um outro púlpulo como você. Há mais de 200 anos, havia um homem quase tão brilhante como você. No seu mundo, ele se chama Salomon, o mestre pyromancer. O pequeno rascal realmente fez algo de si mesmo. Pyromancia é a arte de invocar e manipular o Fire. Mas lembre-se de uma coisa. Sempre fear a flame. Lest você ser devolvido por ela e perder você. Eu odia ver isso acontecer de novo. A pyromancia é a arte de invocar e manipular o Fire. A Quilana é filha da Witch of Zalith. Que um dia ela tentou criar, duplicar, na verdade, a First Flame. E bom, deu muito errado nessa história, né? A Witch of Zalith acaba se tornando a Bed of Chaos, que a gente vai encontrar mais pra frente. E acabou transformando as filhas dela, tirando a Quilana, em monstros. A Quilana virou a Quilana. A Fair Lady, vocês também já conhecem, que eu vou até daqui a pouco falar com ela. E os Seasals Discharted, todos eles se transformaram em monstros. A Quilana conseguiu fugir a tempo e ela pede pra você pra você matar a mãe dela. Então, né, vamos tentar ajudar de qualquer maneira. Ah, já foi algum tempo, a verdade seja contada. Eu pensei que você tinha perido. a Witch of Zalith. Por favor, não fala dela. Eu abandonei a minha mãe e irmãs e morri a esta terra. Agora, eu rogo essas partes, fechando a ablutação e pretendendo para ver cancários. Ok, estou aqui em Dare of Chaos. Olha a Fair Lady lá. Enfim, galera, a gente vai ficando por aqui nesse episódio do nosso game de ano de Dark Souls. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu aproveitei agora esse meio termo pra poder fazer algumas coisas do lore do jogo mesmo. Conversar com os NPCs que eu não tinha conversado. Fazer algumas coisas, matar alguns inimigos que eu não tinha matado, né? E, bom, é isso. Ficamos por aqui nesse episódio. E a partir do próximo, a gente está indo para Demon Rooms. Vamos tentar salvar o Solaire. Tem muita coisa para fazer ainda aqui. Então, se preparem porque esse lugar é o inferno, literalmente. Ok? Depois do Lost Exalit fica mais o inferno ainda, mas é tudo bem, né? A gente vai ficando por aqui. Se você curtiu, dê um joinha e favorito no nosso canal. Se inscreva e até o próximo episódio. Até mais. Esse vídeo acabou por aqui. Então, se você curtiu, dê um joinha e adiciona os favoritos se você quiser ajudar na divulgação. Conheça um pouco mais do nosso trabalho em www.fenix.com.br Siga nosso Twitter e Facebook e se inscreva para mais vídeos. Até o próximo.